E o Deep Learning, o tal Deep Learning e as redes neurais artificiais? Três pesquisadores, eles foram importantes para o desenvolvimento da Deep Learning. Maculock e Pips, em 1943, e Rosenblatt, em 1957. Eles desenvolveram a ideia do neurônio artificial ou perceptual. O que é o neurônio artificial? É o que seria a unidade fundamental no campo do Deep Learning. E esse neurônio artificial é inspirado no funcionamento do neurônio biológico. Basicamente, o neurônio artificial, o que ele faz? Ele recebe entradas, que são os nossos dados, que nós temos, por exemplo, x1, x2 até xp, associado a cada uma das entradas, eu tenho pesos. W1, W2, WP, associado a x1, W2 a x2 e WP a xp. Cada variável x é multiplicada pelo seu respectivo peso. Então, x1 é multiplicado por x1, x2 por W2, e posterior, cada resultado dessas multiplicações, eles são somados. Nesse cálculo também é somado um bias, que é um viés, o valor de viés. E aqui, se a soma, se toda essa soma que eu fizer aqui, ela for maior do que um linear, do que uma função de ativação, por exemplo, no exemplo aqui que eu estou dando, é uma função degrau, se ele for maior que zero, a saída de y vai ser 1. Se ele for menor, a saída vai ser zero. Tá, mas como que eu posso usar um neurônio artificial num conjunto de dados, por exemplo, tá? Aqui eu tenho aquela tabelinha de dados, né? Eu tenho a temperatura, a positividade, o meu rótulo, aqui as minhas observações. Aqui eu tenho a fórmula, que eu falei para vocês, né? O x1 vezes W1, mais x2 vezes W2, mais o bias, mais o y, tá? O neurônio de saúde vai pegar a minha primeira observação. Então, a variável x1 vai ser o 14, a x2 vai ser o 0,1 e o xp vai ser o 2. Tá, substituímos isso aqui só para demonstração. O peso, ele é aleatório, então ele pode começar, vamos dizer que ele começou com o peso 0,1, tá? Para os pesos e menos 1 para o bias. Ele vai fazer os cálculos necessários, né? E no final ele vai chegar num valor de 0,61. A soma de 0,61 passa por uma função de ativação, é maior que zero, a nossa saída é i. Qual é a lógica aqui? A lógica é o modelo com esse conjunto de dados, o nosso neurônio encontrou a i. Qual é o valor que eu tenho no meu rótulo aqui? E o que ele fez? Acertou. Isso quer dizer o quê? Esses pesos, eles estão... Bom, eles são pesos ideais para esse conjunto aqui de variáveis, ok? Passa para a observação 2. Já calculei aqui, 1,15 é maior que zero. Deu 1. Opa, deu zero aqui no meu rótulo que eu tenho. Ele predisse 1. O que ele vai fazer? Ele errou. Então, ele tem que calcular o novo peso, porque o peso não é o ideal para aquele conjunto ali. Ele vai calcular o novo peso. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o peso atual, 0,1, mais um learning rate, que é uma taxa de aprendizado, tá? Vezes o erro, que é a diferença entre o rótulo e o que ele achou, vezes a saída, que é o que ele achou. E ele vai calcular um novo erro para cada um desses erros aqui, inclusive até para o bias, tá? E vai ajustar os pesos novamente. Passa para a terceira observação. Quando ele chegar no final, ele vai voltar lá no início de novo e vai fazer todo o processamento até o tempo que eu achar que ele tem que fazer, que é o tempo de interação, o que a gente chama de épocas, né? No caso, pode ser 100, 50, pode ser mil. Então, fica a critério de quem está analisando e o conjunto de dados que a pessoa tem, ok? E aí, em 1969, esses dois senhores, Minsky e Packard, eles lançaram esse livro chamado Perceptor, onde além dos benefícios de tudo de bom como o neurônio artificial poderia trazer para os dados, eles comprovaram e publicaram nesse livro e descreveram um problema do neurônio, que é ele não consegue trabalhar com dados que não são linearmente separáveis. Por que isso? Imagina o seguinte, o neurônio é um aproximador de função. Ele aproxima alguma função para aquele meu conjunto de dados que eu estou jogando aqui para ele. Então, ele vai aproximar uma função para separar esse conjunto de dados. Se ele tem um conjunto que não é linearmente separado, ele não funciona. Bom, o que aconteceu foi que, de 1969 a 1986, praticamente ninguém mais investiu na questão das inteligências artificiais e ficou estagnado por muito tempo. Até que, em 1986, esses senhores, eles tiveram, pensaram o seguinte. Bom, se o neurônio aproxima uma função, eu posso juntar vários neurônios em uma única camada ou várias camadas e ajustar várias funções. Cada neurônio, então, ele vai aprender em uma parte do meu conjunto de dados. Serão gerados, então, vários aproximadores de funções e cada aproximador de função vai aprender, digamos assim, em uma parte do conjunto. Então, criou-se assim as redes multilayers perceptors ou as redes neurais artificiais. O que é uma rede neural artificial? Ela é, basicamente, uma rede que tem as camadas de entrada. O que são as camadas de entrada? São meus dados. Ela tem camadas ocultas, que pode ser uma camada só ou pode ser várias camadas. Ela tem uma camada de saída. Junto, essa rede, ela tem também pesos em cada uma dessas conexões aqui. Ela tem os bias para cada um desses neurônios. E outra coisa interessante é que as conexões aqui, elas são totalmente conectadas, ou seja, a variável 1, x1, ela é conectada com todos os neurônios da camada oculta 1, assim como elas são conectadas com todos os neurônios da camada oculta 2 e com a saída. Então, ela é o que a gente chama de totalmente conectada. Outra característica no cálculo, o cálculo é feito da maneira como é da entrada até a saída. Só que quando essa rede, ela erra, o que ela faz? Ela volta, corrigindo o erro e gerando novos pesos. Então, ela chega no final, ela volta, faz certos pesos de todas essas conexões, volta, acerta o peso de todas essas conexões, acerta de todas essas conexões e faz o cálculo novamente. Então, é uma série de cálculos e acerto de erros, cálculos de pesos novos. Então, é uma série de cálculos e acerto de erros, cálculos de pesos novos. E aí